Olá, tudo bom? Muitas pessoas têm reclamado aqui nos comentários que têm ficado muito com os olhos vermelhos, querem saber mais por que isso acontece, o que você pode fazer para evitar ou para melhorar esse quadro. Fica aí até o final, que você vai amar esse vídeo, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue lá também, que eu tenho sempre outros vídeos, dicas e novidades. Não tem como você se confundir, é o mesmo nome do canal, está, arroba nutricionista Patrícia Leite, só tem um. Vamos começar falando mais então sobre essa questão de olho vermelho, porque o olho ficar vermelho é uma situação muito incômoda, não só porque a gente fica com um aspecto mais de arrasado assim, não é, de muito cansado, socialmente é feio, não é, você fica com o olho muito vermelho, a gente fica com o nervoso de chegar perto, acho que está com algum problema, e também pode ter, prejudicar a capacidade, não é, do bem-estar mesmo de você, enfim, estudar mais ou assistir alguma coisa que você precise, porque o olho fica mais ressecado, não é, e pode dar algum outro sintoma. Então, vamos falar mais quais são as principais causas para começar. Primeira grande causa que pode dar esse olho avermelhado em você, se você tem isso com muita frequência, é consumir poucos líquidos, as pessoas que são menos hidratadas ao longo do dia têm uma maior tendência a terem o olho mais avermelhado, um olho mais ressecado, até porque o olho mais ressecado fica avermelhado por uma irritação. Então, como anda a sua ingestão de água? Eu sei que para muitas pessoas, consumir água é um suplício, ah, não gosto do gosto de água porque a água não tem gosto de nada. Então eu tenho aqui no canal uma playlist aqui com receitinhas, em que você vai ter opções de chás, de sucos, de águas flavorizadas, que você pode acrescentar no seu dia a dia saudáveis, vou deixar ela aqui embaixo para te ajudar. A segunda grande causa do olho mais avermelhado, justamente, é a pessoa que dorme muito mal, ou dorme muito tarde, ou acorda muito cedo, no final das contas, é aquela pessoa que dormiu pouco. Às vezes a pessoa até dorme, deita 8 horas por noite, mas não consegue ficar acordando ao longo da noite, muito agitado, muito ansioso. Eu tenho duas playlists aqui bem legais, uma de como melhorar o seu sono, com muitas dicas aí para o seu dia a dia, práticas mesmo. O que você pode fazer para melhorar, hoje em dia, de higiene do sono. E uma playlist de dicas para diminuir o estresse e a ansiedade, porque eu sei que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão muito estressadas. E como a gente pode melhorar isso, não é, no nosso dia a dia de forma natural? Vou deixar isso aqui embaixo para você, na descrição. Um outro agravante que, para muitas pessoas, piorou demais no último tempo, e tem ficado com o olho mais vermelho, é justamente a superexposição a telas. A tela de celular, que está aqui na cara da pessoa, a tela do tablet. Ou até mesmo a tela do computador, porque muitas pessoas trabalhavam na rua, no escritório, ou na rua, enfim... Não é? Fazendo outras coisas fora de casa, transpuseram isso para a internet, por zoom, por reuniões online, skype... E aí, a pessoa fica muitas horas por dia na tela do computador. Isso pode ser prejudicial também para você. Então, algumas coisas que você pode fazer para melhorar esse seu quadro, pode ser tentar espaçar essas sessões no computador, no tablet ou no celular ao longo do dia. Então, tentar levantar de hora em hora, para olhar para fora da janela, isso é bom porque relaxa um pouco a musculatura dos olhos. E aí, dá também... Pisca mais, porque por incrível que pareça, quando a gente está olhando para a tela, o nosso olho pisca menos. Isso é muito engraçado, não é? Pelo foco, enfim. Então, tenta se lembrar de piscar. E existem algumas coisas que você pode fazer depois também para lubrificar mais o olho, que eu vou te falar melhor. Mas podem ser dicas importantes. E uma dica muito legal é que, já que você passou tantas horas por dia em frente à tela durante o trabalho, tenta fazer atividades que não requeram tela, não é? No fim do dia, na noite. Então, ao invés de ficar vendo TV ou vendo uma série, você pode ler um livro, você pode conversar, falar no telefone, você pode jogar algum jogo, você pode fazer palavras cruzadas... Tem tanta coisa que a gente pode fazer sem tela, não é? A gente até esquece hoje em dia. Pode fazer uma comida, cozinhar, não é? Pintar... Sei lá. Pense em se distrair sem tela de computador, que isso pode te ajudar. Outra causa grande dos olhos muito avermelhados são, justamente, alergias. Porque as pessoas mais alérgicas ficam com aquele olho vermelho, aquele olho... Muitas vezes até lacrimejando, coçando... Isso pode estar relacionado à alergia à pó, à pólen ou a outros alérgenos. Então é importante que você consulte o seu oftalmologista. Eu estou até um vídeo muito legal aqui, como acabar com a rinite alérgica, onde eu dou várias dicas, inclusive, de alimentação. E vou deixar ele aqui embaixo, na descrição, para você. Claro que esse olho avermelhado também pode estar relacionado a alguma doença. Pode estar relacionado a uma conjuntivite, pode estar relacionado a uma blefarite, algum outro tipo de machucado que você não está vendo no seu olho. Então, se isso está persistindo e está te dando incômodo, dificuldade de enxergar, óbvio, não é, gente? Incômodo, ressecamento, ardor... Pensem sempre que no oftalmologista não deixa para depois. Nosso olho é muito sensível, muito delicado. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você sente alguma coisa diferente nos seus olhos, procura um médico para ele te ajudar. E, além disso, existem alguns fatores ambientais que podem prejudicar o seu olho, não é? Por exemplo, o ar condicionado, o dia inteiro, principalmente as pessoas que não limpam bem o filtro. Mas só pelo ar mesmo, o ar já é mais ressecado, pode prejudicar. Gente que trabalha com ventilador virado muito em cima, não é? Está muito quente, às vezes, a pessoa vira o ventilador para ela. Aquela, dentro do ventilador, pode ressecar os olhos também, a poluição das cidades grandes. Então, pode estar envolvido com muitas coisas. Então, o que você pode fazer, de fato, para dar uma melhorada, uma acalmada nesse olho avermelhado? A primeira grande dica, sabe aqueles colírios de lágrimas artificiais, colírios de hidratação? Enfim, são colírios que você compra, não precisa de receita médica, e eles agem como se fossem da composição da lágrima humana, que você pode pingar várias vezes. Duas vezes por dia, para hidratar o seu olho. Então pode ser uma opção muito importante para você, se você já tem alguma questão do olho ressecado, enfim, pode ser uma opção interessante para você adquirir aí e ficar na sua rotina. Uma outra opção pode ser você fazer uma compressa nos seus olhos, o ideal é mesmo que você faça uma compressa fria, para acalmar e dar uma relaxada, não é? Enfim, na musculatura e melhora essa questão da constrição dos vasos. Então, pode ser a água que você bebe mesmo, uma água fervida, uma água filtrada, bota lá na geladeira e bota numa gasezinha, bem limpinha, de preferência aquela gase que se abre na hora, assim, estéreo, porque o olho a gente tem que ter mais higiene, não é? Então, bota a água lá, bem limpinha, geladinha, bota em cima dos olhos uns 10 minutos, que normalmente dão uma acalmar e dão uma aliviada nesses sintomas. Lembre sempre que, se você tiver alguma dúvida, será que eu posso fazer compressa? Será que eu posso usar esse colírio aí, que normalmente é liberado? Consulta sempre para o seu médico, que ele vai te orientar com relação a isso. Então, dicas aí, com relação à alimentação que você pode seguir, primeiro, se manter muito hidratado sempre. Eu já te dei a dica lá das águas que você pode tomar flambeirizadas e tudo mais. Eu tenho um vídeo muito legal aqui de como se manter hidratado, como acrescentar esse ato de beber água, sua rotina, de uma forma mais consistente, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com os alimentos pró-inflamatórios. Muitas pessoas têm os olhos mais inflamados, justamente porque têm mais para disposição a ter inflamação ou alergias, e os alimentos inflamatórios podem prejudicar. Quais são os alimentos mais inflamatórios? O açúcar, os ultraprocessados, industrializados, os fast-foods, alimentos embalados, tudo que é industrializado, ultraprocessado, pode prejudicar nesse sentido, o ideal é mesmo que você limite o máximo consumo. E alguns estudos já falam que o ômega 3 pode ajudar, a gordura, o ácido gástrico do ômega 3, pode ajudar a diminuir a inflamação. Então, se você é uma pessoa mais inflamada, consumir mais fontes de ômega 3 podem te ajudar a diminuir isso. Então, porque, na verdade, o ômega 3 reveste as membranas celulares de todas as células até do olho, não é? Então, vai facilitar também nesse sentido. Então, onde você consegue o ômega 3? Nos peixes gordos de águas profundas, no fígado de bacalhau, é uma opção, e você também consegue ele nos precursores dele, nas fontes veganas, vegetarianas, como a chia, como a linhaça, como as nozes. Podem ser boas opções para vaciar. Vou deixar só um parênteses aqui, muito importante, que o colírio que eu falei que é bom, que ajuda a hidratar, é aquele colírio que parece a lágrima humana, está? Nunca usa nenhum colírio por conta própria, desses que ajudam a contrair o vaso, tem nome que parece que vai clarear o olho, isso tem que ser usado com indicação médica, porque eles podem dar até um efeito rebote ou causar outros problemas para você. Colírio é medicação, salvo esse que parece mais um soro fisiológico, não é? Que eu falei. Mas, cuidado, justamente, não sai usando coisas que as pessoas te indicaram. Consulta sempre o seu médico, que ele te conhece pessoalmente, e vai saber o que é melhor para você. Me conta aqui embaixo, então, como é a sua relação com o olho, eles costumam ser mais avermelhados? É normal? Você sente algum desconforto? Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.